Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo épico de Pokémon Xtreme aqui no canal galera Dessa vez vamos fazer algo muito interessante e eu queria pedir já aquele super like de vocês No início do vídeo é muito importante e ajuda qualquer youtuber Aí eu quebrei meu pescoço aqui ó, aqui, aqui, eu sou um deficientezinho Beleza, seguinte galera, depois de muito tempo batalhando com o boss, cara, foram bastante E nenhum deles dropavam o que eu queria E o que que tu queria tio Veno, o que que tu queria, o que que tu queria, o que que tu queria Eu queria isso aqui galera, essa orb maldita Ele dropa uma orb vazia e eu fiz aqui uma Water Stone Me engasguei todo aqui Esse Water Stone é feito com fragmentos de Water galera Nove fragmentozinhos, é muito fácil de encontrar, é só colocar assim os nove em volta E ele vai fazer esse Orb Stone E colocando aqui o nosso orb vazio do lado do Water Stone galera Ele vai fazer esse Orb of Frozen Souls Ou seja, o orb que nós precisamos galera, pra pegar o Articuno Nossa tio Veno, tu já vai ter um Articuno? Invocar ele? Não galera, infelizmente eu não posso invocar o Articuno ainda Muito menos pegá-lo porque eu não tenho uma Master Ball É muito difícil encontrar a Master Ball, mas nós estamos na batalha Bom, o Articuno como é que faz galera? Nós vamos naquele templo onde nós estávamos ali Vocês nem viram isso, meu teleporte que o Rafa fez Nós vamos naquele templo do gelo onde nós encontramos o importador de Articuno Mas pra isso, pra gente invocar ele, nós precisamos matar 300 Sim galera, eu disse 300 Pokémons Caraca, podia ter curado minha... Eu vou aqui na casa do 14 Eu acho que ele tem aqui um negocinho de curar Pokémon Tem mesmo Deixa eu curar aqui meus Pokémons Que agora a nossa batalha vai ser o seguinte galera Vai ser em busca de encher o nosso Orbe Ele está vazio, completamente vazio Deixa eu botar ele aqui Ó, ele está vazio mano E agora a gente vai sair matando Pokémons A gente só precisa, só, só precisa matar 300 Tem aqui um Thrill Nós temos aqui um Coliseu galera Onde fica dando spawn de Pokémons E ele vai ser muito rápido e fácil da gente matar Por quê? Porque tem muitos Pokémons E o level dos Pokémons não são assim Tão alto quanto isso Olha o gatinho Eu acho que vai ser uma coisa bem tranquila Pra gente fazer Caraca, Nidorino Nidoquim Beleza É aqui o Coliseu galera Chegamos finalmente no Coliseu bolado Porém não tem muitos Pokémons aqui Eu pensei que ia estar repleto de Pokémons Está bem pouquinho Pokémon Odds Tadinho Dá até pena jogar o meu Era Cross neles Eu vou jogar o Blaziken Beleza Fight Vamos matar numa só, eu acho Nossa O Ekans é forte contra ele? É forte, mas nem tanto Beleza Olha ali Meu Deus Eu quero aquele Pokémon Meu Deus, meu jogo travou mano Ali Olha que Pokémon bonito Olha que bonitinho Parece um Cocodilho Parece um Cocodilho galera Beleza, eu não posso colocar esse ataque aqui dele Nossa, me paralisou Me paralisou Já matamos dois galera Só faltam 298 Caraca mano Falta muito Pokémon Terrible 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 Vamos matar pelo menos uns 10 aqui rapidão galera Vamos matar pelo menos uns 10 aqui rapidão E aqui fica muito barulho de Pokémon mano Eles podiam estar em... Nós estamos paralisados galera Nós estamos paralisados Nossa, o Widow está forte Nossa, foi tanto soco agora que meu Deus Beleza Vamos mais um aqui Terrible Nossa, eu vou tirar esse Pokémon aqui de fogo galera Está muito ruim Ele fica levando soco na cara dos outros Pokémonzinhos Beleza Vamos colocar Serpérios galera O Serpérios, ele é forte Vamos acabar com essa brincadeira aqui Vamos acabar com essa brincadeira aí Vocês estão brigando muito Nossa, aqui é muito Pokémon Fica muito barulhento Eu vou sair daqui Nossa Fica muito Pokémon ali Muito Pokémon galera Deixa eu ver quantos nós... Olha aí ó Eu não sei quantos faltam Era para dizer né Quantos faltavam Não era para dizer quantos faltam Cara, eu não sei quantos faltam Mas ainda falta Nós matamos o que? Uns 5 Pokémons? Eu acho que foi uns 5 Pokémons Vamos procurar uns Pokémons bem fortinhos agora Drowsing Drowsing Cadê o Drowsing? Cadê o Drowsing? Vamos procurar alguns Pokémons fortinhos Para a gente enfrentar galera Aqueles Pokémons aqui do Coliseu Coitado A gente vai pegar muito rápido Porém são muito fracos Eu vou só ignorar eles Vou só ignorar porque eu sou doente Ha 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 Bom Onde pode nascer Pokémon? No deserto galera E aqui também Nessas folhinhas Quando a gente passa Bom Pelo menos quando a gente não quer batalhar Eles aparecem Agora que eu quero encontrar algum para batalhar Não aparecem Level 11 Eu sou muito ruim de acertar né Beleza Eu vou pegar Pokémon de verdade É porque aquele ali é muito fraquinho E o meu O meu Serperior falou Ah não vou nem atacar ele Ele é muito fraco Opa Um Drapion galera Um Drapion aqui bolado 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 54 É bom que a gente já pega um Um XPzinho aqui De leve Beleza Beleza Eu sou dando um Gigadrain nele Que a gente suga a vida dele Galera A gente dá uma pancada nele Nossa vida encheu Ela tinha diminuído Esse Gigadrain é muito bom Vamos dar um ataque de De grama nele Para ver se é efetivo Fez nada Fez nada Opa Fez sim Fez sim Agora um Gigadrain para acabar aí Ficamos tudo certo Ué porque não acabou Ah sabia que acabou Acabou não Nossa vou dar meu ataque Mais fraco agora Vine Wipe Beleza Mais um que foi para o caneco Hoje vai ser a noite Das batalhas Galera Hoje vai ser as noites Das batalhas Tem um Gravely Ali Bolado Bom Contra Gravely Eu vou colocar O Vai Brava Vai Brava Vai Brava Aí Vai Brava Vamos dar um Ground nele Isso aí Vai Brava É bom que o Noiz Upa É bom que o Noiz Upa Boa Vai Brava Hahaha Digle Flee Digle Flee Sands Real É Sands Real Aquele ali Eu acho que é 40 Vai Brava Ih Eu não sei se o Vai Brava É bom contra ele Galera Vai Brava Um Ground nele Eita Vamos perder o Vai Brava Galera Mas não dá nada Não dá nada Porque a gente ainda tem 5 Pokémon aqui Para andar na batalha Beleza Eu quero encher meu Orb Ó Evoluímos Ganhamos um XP Extra para nós Pegar esse aqui fora Sands Real Outro Sands Real Esse ali Não Sands Real É antes dele Isso aqui é a evolução Do Sands Real Sands Lash Sands Lash Sands Lash Vai Brava Vai Brava Eu confio em você Vai Vai Brava não é efetivo contra ele não Vamos perder o Vai Brava Não faz mal Beleza Então Era Kroos Era Kroos E um Faint nele Normal Um ataque normal Não vou gastar o meu Close Combat nele não Meu Close Combat é para Pokémons Acima de level 50 Galera Beleza Don't Grave ali Essas amoebas aqui que eu nunca enfrentei Mano Olha o Kumbone É tu mesmo Com boné e sem boné Marowak Marowak Perdão Vamos colocar o Marowak Não Marowak Não Ele vai dar Caraca Eu lutei com uma fio Mano O Marowak dele acabou com o meu bicho Vamos ver esse aqui Marowak Marowak Fica quieto Marowak Desiste de você Desiste de você Tu está muito medroso Fica fugindo Marowak O que é isso aqui em cima? O que é isso aqui? Nossa Olha o Zolim Olha o Zolim Embora Flametower Para ele ficar esperto Flametower Para ele ficar esperto Enquanto isso A nossa Orbita Está o que? Está ficando gordona Está ficando blindona Olha Vem cá É o Digo ou não? Thrill Fico com uma raiva Dos Pokémon que fogem Mano Beleza Fogo nele Eita Eita O Embora Tomou bastante De burdoada Ganhamos Clay Ganhamos Clay E a nossa Orb Está enchendo Tinha que aparecer Quanto Quanto que faltava Tinha que aparecer Quanto que faltava Eu não vou saber Quantos Pokémons faltam Bom Deve ter uma tecla Que a gente bota nela E aparece Quantos faltam Eita Me chamaram Para o pau Sem ouvir Diglett 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 Beleza Ratatá Ah não Olha Esse aqui Esse aqui é fortão Cara 73 43 Ambor Flymer Tower Nele Caraca Um só Galera Um só Para ele ficar esperto Olha Soul Sand Galera Soul Sand Ah Moleque Soul Sand Outro Drapion Ali Eu quero pegar Um Magma Mano Quero pegar Um Magma Que eu vou jogar Meu Magma Mortar Na cara dele E quero ver Como é que ele vai Se virar Eu queria saber Quantos Pokémons Eu já tenho Na minha Orb Quem souber Qual a tecla Que a gente aperta Para ver A Orb Galera Deixe aí Nos comentários Que eu quero Muito saber Qual é a tecla Mano Se aquele for Level 50 Eu vou pegar Um desse aqui Só se for Level 50 Se for pequeno Eu mato Então Só vai morrer O meu Ambor É só um ataque Do meu Ambor Só um Flymer Tower Já era Seu mané É muito bom Foi aqui Que nós encontramos O lendário Galera É muito bom Estar perto Dessa torre Porque ela nos dá Poderes De salto De corrida E por aí É fora Caraca Eu nem ia te chamar Para o Fight Eu nem ia te chamar Para o Fight Vou te dar um Close Combat Senão tu vai ficar Me enchendo Na paciência Morre Meu Aracross É muito forte Vai se ferrar Ô bicho forte Ó Tá aquilo Tá aqui Marowak Vem cá Marowak Vai ser a primeira batalha Que eu vou perder Galera Ou não Porque eu não vou conseguir Combater Beleza Beleza Head Smash Vamos Nossa Mano Marowak É muito forte Ele tem efetividade Contra os nossos pokémons Beleza Matamos Tem ali uma Eu tinha visto Ah sumiu Galera Tinha ali Uma Joaninha Cara Sai fora Marowak Já matei teu irmão Tem um Hypno Ali Eu já tenho Um Hypno Também Aqui perdão Nossa vila Nasce muito pokémon Vai ser muito fácil Eu encher Esse orbe Claro que não vou encher Em vídeo Senão vai ficar Um vídeo De 40 minutos Mas eu vou continuar Aqui jogando Pra encher Esse orbe Que maldito Veja o 30 Vamos deixar ele quieto Vamos deixar ele quieto Eu tinha visto Uma Uma Joaninha Aqui cara Eu queria As cavernas Sempre tem coisas Galera As cavernas Sempre tem coisas Deixa eu ver Aqui a Joaninha Aqui Aqui a Joaninha Aqui E aí Joaninha Ah maldita Voou Maldita Joaninha Se escondeu Mano Deu doido Pra batalhar Com a Joaninha Opa Tem um Jigglypuff Que tá ali Não é uma plantinha E eu pensando Que era um Jigglypuff Cara Joaninha Não fuja Por favor Outro Eracross Galera Qual é teu level Eracross Esse eracross Eles são muito bons Galera Vamos jogar meu Aimborn nele Vamos dar um smash Head aqui nele Não fez efeito Algum Beleza Agora vamos Nosso eracross Contra o eracross Selvagem Galera Vamos ver Quem se dá melhor Nesse Não dá pra tu Não dá pra tu Não maninho Não dá pra você Eu sou Vou te dar até um Ftaque fraco Aqui agora Pra tu ficar suave Beleza E é bom que Enfrentando esses pokémons Level alto Galera Nós vamos ganhando Um XP Excepcional Nosso pokémon Vai evoluindo A gente vai enchendo Nossa orb Que é o que Nós queremos E os nossos pokémons Vão evoluindo Também Isso é Fantástico Nossa Eu pensando Olha Vai brava Galera Vai brava Vai brava Nem chamei pro combate Então toma um Close Combat Vai brava Toma um Close Combat Pra tu ficar esperto Ah galera Nós temos que evoluir Nosso vai brava Porque a evolução dele Dá pra gente voar Nele E eu quero um pokémon voador Tá ligado Que vai ser mais fácil Da gente andar por aí Andar Andar Subir Subir Voar Voar Isso mesmo cara Eu preciso de um pokémon voador Pra gente sair por aí Em busca De novos horizontes Beleza galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Fizemos ali a orb Estamos enchendo a orb Aos pouquinhos Daqui a pouco Vamos ter ela cheia Ou não Só falta matar 300 pokémons E é isso galera Muito obrigado A todos que assistiram Deixa aquele like Se puderem Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 E é isso galera 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 E é isso galera